Ele, o quê? A bola, a força, ao rei, e a invisível, mais real, a ele, e cristãos. E, por isso, o momento só é sua voz, um lado mais curense. A cylindra, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. Com a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. O que você sabe? O que você sabe? Eterno e o mar, Vem em ti, eu amarei, Vem, me estragamos, Vamos, Vamos, A que? A ti, amarei, Jesus, Aleluia 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 Cendemos Aleluia Consagre Aleluia 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 Amém. 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 Amém.